Como mudar o nome de usuário aqui na Twitter. Pagem inicial, tem esse botão mais, clica nele. Configurações e privacidade. Entrou aqui, informações da conta, clica nele. Aqui, vocês veem que tem o nome de usuário. Entra nele. Quando você entrar aqui, ele vai pedir para você botar sua senha. Você põe a senha e aqui você pode mudar a senha aqui. Senha não, né? Nome de usuário. Vou colocar um que eu uso sempre. Bom, sabia que não ia poder pôr. Aí eu vou colocar esse. E clica em salvar. E é só isso mesmo. Basicamente é isso. Então, até o próximo vídeo aí.